Olá, mais um vídeo de poda no limoeiro, só que dessa vez eu vou mostrar como fazer uma poda em pleno verão, a chamada poda verde. Como vocês podem ver, esse limoeiro está produzindo frutos, então eu irei fazer uma poda de forma que não prejudique a formação desses limões, mas para isso tem que ser uma poda diferenciada da poda de inverno. Aliás, esse limoeiro foi podado no inverno, época mais propícia para quando a gente precisa retirar muitos galhos, e eu até fiz um vídeo daquela poda. Então quando a gente mantém as podas em dia, a gente sempre vai ter menos trabalho, como a poda de hoje em que eu estarei retirando poucos ramos, somente os que produziram frutos, os chamados ramos ladrões de energia. Bom, então aqui eu começo por essas brotações que sempre surgem no interior da copa, e isso se deixar vai causar muito sombreamento na planta. Então, por esse motivo, eu retiro elas. Aqui veja que tem esse galho que produziu frutos lá na ponta, mas que ele deu esses ramos vigorosos que só vai ganhando altura. Então são esses ramos que a gente tem que podar. E esses ramos ladrões, se a gente deixar para podar só na poda de inverno, ele acaba engrossando muito, e isso vai fazer com que a planta gaste mais energia para fechar o corte da poda, além de roubar energia que poderia estar concentrado só para produzir bons frutos. Então, por esse motivo, a gente pode fazer a poda de verão com a planta produzindo, mas tendo atenção que nessa época deve ser poucos galhos a serem retirados. Galhos com folhagem mais velha, por exemplo, nessa poda a gente deve evitar tirar, porque na folhagem tem muita reserva de carboidratos para a formação dos frutos. Folhagem velha, se precisar podar, é melhor deixar para poda de inverno, que pode ser uma poda mais vigorosa. Aqui tem esse galho, quem assistiu ao vídeo anterior da poda nesse limoeiro, talvez pode se lembrar que eu não podei esse galho que estava apontando para o alto. Eu decidi amarrar ele puxando para baixo, porque acreditei que daria bons frutos. E realmente foi o que aconteceu. Mas aqui veja que nasceu essas brotações apontando para o alto, que devem ser retiradas. E tudo que a planta quer, né gente, é crescer para o alto, é virar uma árvore. Mas a gente acaba moldando ela de uma forma que a gente possa colher frutos. E temos um galho que está arrumando o tumulto, porque ele cresceu em sentido contrário, está cruzando com outros galhos e está voltado para dentro da copa. O ideal é sempre ficar direcionado para fora da copa. E veja que ele já está despontando lá no alto, só vai servir para causar sombreamento no limoeiro e prejudicar a planta. então está aí mais uma dica muito importante sobre qual galho cortar em uma poda. E como sempre na base da planta, lá embaixo no caule, também sempre surgem brotações que devem ser retiradas. aqui uma visão mais ampla para vocês verem a retirada desses ramos verticais e preservando os ramos que estão direcionados para fora da copa e numa posição mais reclinada. São esses galhos reclinados que melhor frutificam. E aqui está a quantidade de ramos que eu retirei nessa poda. A poda de verão com a planta em plena produção deve ser uma poda bem leve e sem a retirada de ramos produtivos. E agora quando chegar a época da poda de inverno, esse limoeiro não vai precisar passar por uma poda muito vigorosa devido a essa poda de hoje. Recomendo a você assistir outros vídeos de podas aqui do canal. Tem uma playlist só de podas. Podas em caqui, tangerina, laranja e nesse mesmo limoeiro. Em cada vídeo eu acabo dando umas dicas a mais. Então eu termino aqui, se inscreva no canal, dê uma curtida aí só para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Grato por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.